Uma vaga de estacionamento ao lado de uma grande árvore na avenida Nossa Senhora de Copacabana, principal via do bairro, chama a atenção de todos. Um fusca ano 1969, verde para se misturar às flores que brotam de todos os cantos, desperta curiosidade. Há cerca de um mês era apenas uma ideia de Roberta Machado, que agora circula pelas ruas do Rio de Janeiro, vendendo flores na floricultura ambulante. Eu perdi a minha mãe nessa pandemia e eu estava muito triste com a situação de ter perdido a minha mãe. Eu queria alguma coisa para poder desafogar a minha tristeza. Então a minha opção foi me apegar mais às flores, que é o que eu gosto muito. Então eu comecei a comprar umas plantinhas pequenas, comecei a ir para a rua, vender as plantinhas e ao mesmo tempo pensando em comprar um carro para poder trabalhar. Esse carro seria um fusca. A busca pelo fusca foi o maior desafio. Ele precisava ser de uma tonalidade verde que não fosse muito forte nem muito fraca e tinha que ser do ano de 1969, quando nasceu a futura dona. A estreia foi na Praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade, três semanas atrás. Mas foi no bairro de Copacabana que o negócio ganhou fama. Cliente frequente e agente de viagens Leila Autran levou flores para presentear familiares e idosos que continuam em quarentena. Olha, esse projeto mostra como a criatividade, sobretudo a criatividade do brasileiro, pode encontrar alternativas mesmo nesse tempo de pandemia. Ela é um exemplo maravilhoso disso. Cada detalhe da decoração é organizado pacientemente. Nas laterais do fusca, ela coloca uma homenagem à mãe Lia, que dá nome à Floricultura Ambulante, batizada de Lia Linda Flor, que, segundo Roberta, tem o objetivo de levar o aroma e as cores do novo negócio cada vez mais longe. Obrigada, obrigada. Para, Marcos. Obrigada.